Na Cozinha Show da Emater na Expo Direto, o tema apresentado esse ano foi Geleias e Chimias, Diversidade e Sabor. Vamos ver algumas das receitas apresentadas nessa edição. Olá, eu sou Ednego Pinger, extensionista da Emater. Na Expo Direto Cotrijal 2023, a Cozinha Show da Emater Ascar aborda o tema Geleias e Chimias, Diversidade e Sabor. E hoje eu vou ensinar a receita de geleia de bacon com cebola. Para essa receita, nós vamos utilizar os seguintes ingredientes. 500 gramas de bacon picado, 3 cebolas médias picadas, 5 colheres de sopa de vinagre balsâmico, meia xícara de açúcar mascavo e 2 colheres de chá de sal. Então nós vamos iniciar o preparo da nossa receita colocando o bacon picado para fritar em uma frigideira. Quando o bacon já estiver dourado, nós retiramos da frigideira e reservamos. Depois de retirar o bacon, então nós vamos utilizar a mesma gordura que nós fritamos para fritar a cebola. Quando a cebola estiver dourada, nós acrescentamos 2 colheres de sopa de vinagre balsâmico e mexemos bem até absorver. Depois que a cebola absorveu bem o vinagre, nós vamos acrescentar o restante do vinagre balsâmico, que são 3 colheres de sopa de vinagre balsâmico, que são 3 colheres de sopa de vinagre balsâmico, o açúcar mascavo e as 2 colheres de sal. Vamos misturar bem e deixar alguns minutinhos até que o açúcar dissolva bem. Depois de dissolvido bem o açúcar, nós vamos acrescentar o bacon e deixar cozinhar por mais 2 minutinhos. Então essa é a nossa receita pronta de geleia de bacon com cebola e você pode utilizar essa receita para acompanhar e também incrementar vários pratos, como torradinhas, hambúrgueres, carnes, queijos e entre outros. Você pode armazenar a geleia na geladeira em um vidro fechado por até 3 dias. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é uma das receitas apresentadas na Cozinha Show da Emater, na Expo Direto Cotrijal 2023. Olá, eu sou Katiele Klein, extensionista rural social da Emater Ascar, do município de Tapera. Hoje eu vou apresentar a receita de geleia de frutas vermelhas. Para a receita, nós vamos precisar de 700 gramas de frutas vermelhas. Aqui foram utilizadas 350 gramas de morango e 350 gramas de frutas vermelhas da época, pitanga, cereja e mirtilo, 300 gramas de açúcar e suco de meio limão. O modo de preparo é bem simples. Nós vamos misturar todas as frutas em uma panela, de preferência uma panela de fundo grosso. Aqui nós estamos utilizando então essas frutas vermelhas, mas dependendo do que tem a disposição então na propriedade e a época em que você vai estar preparando, você pode utilizar framboesas, jabuticaba, guabiju, enfim, amoras, o açúcar e o limão. Agora nós vamos misturar e levar ao fogo. Após aproximadamente 20 minutos de cozimento, a nossa geleia está pronta. Essa é a textura que ela fica. Ela deve ser armazenada em vidro esterilizado por até 90 dias e ela serve para acompanhar pães, bolos, sorvete e queijos. Olá, eu sou Simone Busnello Durante, extensionista social da EMATER do município de Marau. Estarei apresentando aqui hoje a receita da geleia de hibiscos com maçãs sem açúcar. Para fazer essa receita, nós vamos utilizar 5 gramas de hibiscos desidratados, 800 ml de água, 4 maçãs de tamanho médio picadas. Aqui nós temos um exemplo de maçã tamanho médio. O modo de preparo. Nós vamos ferver o hibisco com a água por aproximadamente 3 minutos. O resultado desta fervura vai ser adicionado no liquidificador junto com as 4 maçãs picadas ou cortadas em tamanhos médios. pode ser a maçã também, antes do hibisco. Tirar as sementes das maçãs, pode deixar a casca. Batemos tudo muito bem no liquidificador. Após bater completamente a maçã, nós temos uma mistura bem triturada da maçã com a calda de hibiscos, levamos esta mistura ao fogo baixo para cozinhar, mexendo sempre. Cozinhando sempre em fogo baixo e mexendo sempre, após cerca de 20 minutos, nós temos a geleia pronta. Nós temos aqui o ponto da geleia de hibiscos com maçã sem açúcar. Retiramos do fogo, vamos acondicionar em vidros previamente esterilizados. Esta geleia de hibiscos com maçãs, pelo fato de não conter açúcar, deve ser guardada na geladeira, sob refrigeração, por um período máximo de 7 dias. Esta receita faz parte da Cozinha Show da Emater na Expo Direto Cotrijal 2023.